o código chame a turma pra ranqueado hoje tá cheio de marmota nem toquei já morri desligo rádio aí derrotas quando eu chamo o meu squad na ranque não tem raku do bom que eu fico parado levou a capa do prazo do bombeou bombeou levou a capa bombeou ou vocês estão sabendo aí que vai vir a calça angelical junto com um pacote que que se chama garoto angelical e é tipo uma calça angelical né a calça angelical mesmo aí vem uma blusa angelical um chapéu e é isso cara um sapatinho diferente angelical também aí vai vir também o gelo angelical vai ter também o gelo angelical aí parece que o pacote vai custar em média de dois mil diamantes sabe os itens angelical eu tô deixando que você repara a garena reparou que a palavra angelical é lucrativa tudo que tem angelical no brasil é é bastante vendido por exemplo o dino angelical foi uma das roupas mais vendidas e vocês não sabem disso e poucas pessoas usam né é ficou bonita a roupa só que assim como ela foi muito acessível a todos não se tornou um item raro e aí que tá o problema sabe vocês não perceberam ainda cara mas ó o barulho ó vocês ouviram barulho de novo que aconteceu aqui ó da última vez que eu escutei esse barulho eu morri por que eu escutei um barulho então eu tô doido a galera não entendeu mas o a calça angelical ela só é muito valiosa porque ela teve o hype né na época os youtubers usavam a calça angelical no passado gídeo crush é o black e acabou que a calça acabou sendo hypada por esse motivo né então o que a garena fez a garena passou a enviar as roupas primeiro para os influenciadores para depois vim ao jogo porque era uma forma de vocês verem na vitrine que somos nós as roupas antes de vim ao jogo e sentir vontade de comprar e funcionou muito bem tá ligado é disparou tipo 500% na na questão de de comprar roupa você vê que quase todo mundo que joga free fire um para roupas né pelo menos o passe de elite mas mas as roupas elas precisam ser raras né para poder ter tempo de raridade tipo ó o frasão gosta de jogar com pinto nas costas aí tá vendo aí meu pintinho nas costas só que se esse pinto volta ele perde o hype ele não é mais raro então as pessoas não vão mais querer as pessoas vão usar duas três vezes e não vão querer mais obrigado basicamente é isso rapaziada algumas coisas só tem valores você coisa que não voltou mais tá bom então isso deixa o barulho raro ou então por ser extremamente caro né que a calça angelical é cara para dedé uma calça angelical custa em média uns 300 reais e se você é azarado custa uns 500 reais eu voto em 500 porque eu acho que a estratégia da garena é ganhar 100 dólares por pessoa um cara aqui ó me lasquei-me me lasquei-me me lasquei-me Cláudio Cláudio 10 vezes se a calça já é cara que mais de um pacote angelical vou vender um rim para comprar essa é a questão família é eu acho que esse pacote vai ser barato porque primeiro eles lançaram a calça no padrão né naquele padrão gasta-gasta da sorte você tem que ter sorte para poder ganhar né essa é a pergunta cara se você soubesse que esse pacote angelical ia aparecer você teria gastado dinheiro tentando a sorte em pegar a calça angelical eu acredito que não aí agora eles vão oi filha da puta bota o capeta na cara dela toma dois na cara rapaz é assim que se faz você não chama e chuga para tá aí colado numa pedra eu chupa a pedra da derrota então a garena agora vai para o round 2 né o round de fazer todo mundo comprar cara porque eu acho que eles sabem que quando eles colocarem esse pacote todo mundo vai comprar tá ligado então esse pacote ele vai custar em média uns três mil diamante ou então pode ser que ele custo em cinco mil diamante né mas a galera vai vai ver que é um preço fixo um preço que você botou comprou já tem ganhou bagulho muita gente vai comprar rapaziada então eles vão ficar ricos mais do que já estão né eu acho que foi estratégia de marketing para ganhar um dinheirão hein isso se realmente vinha calça junto vai sim rapaziada vai vir sim a calça cara porque a calça faz parte do pacote para mim eles não vão vender separado não é um pacote inteiro quantas vezes vocês já viram um pacote inteiro não vim para o jogo e bota o capeta na cara dele puxa para o lado eu escapa gelo de lado o cara tá aqui de bandinha meu meu amigo aí esse gelo ó bota um gelo desse o cara corre repara só a cara do indivíduo puto levou um capa de SVD tá injuriado né tudo bem que já foi gado já foi gado mas um homem sem chifre é um homem defesa né sem defesa nem como é que ele vai se defender bolado da vida bufoante tu é doido que você bota um gelo desse na cara do inimigo ele corre na hora filho e ele tá vindo bolado tá vindo todo ruxando e falece rapaz beijo e tchau viu é assim vai saber por que que é o diabo de SVD dando todas as balas nos caba todo enrabante não botei bota no titelo dele e assim cara eu acho que eu sou um cara indefesa né cara eu acho que sim ó acho que sim e você ser um cara com história eu sempre digo eu eu sou extremamente a favor da liberdade de compra tudo na loja ah tem uma roupa muito rara na loja uma calça angelical vermelha do da nova parceria do naruto pá digo joga na loja por 30 mil diamante compra quem quer mas pelo menos tá um valor fixo tá ligado pelo menos tu não vai ficar feito maluco girando uma máquina caçando para ter a chance de ganhar aí tu gasta 30 mil diamante não ganha fica com depressão em posição fetal no banheiro uma semana o nome no SPC devendo até um rins para não ganhar cara não família é isso é isso é apelativo cara a frase mas 30 mil diamante é caro mas compra quem quer pô é melhor porque tá em diabo de sorte frz ao acima de 1.500 dimas já não vou pegar a tela da pô tem bom atirar assim ficar dando capa de ladinho nos cara é para lascar botei no caneco dela bem no pó da venta eu enrabei também me enrabei porque atirou em mim eu tava quieto eu tava quieto vocês viram né aí vem com essas histórias de SVD bugando mira todo bugante que dá para você ver arma levantando e embaixo na mão do cara o cara fazendo assim ó assim ó tem 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 ah ah enrabei mesmo E aí E aí E aí E aí E você também você também negócio de dois barretos para tá furando gelo é mesmo segura aí essa pitombada aí aí mano e o que fala chega tremei meu amigo tremei o botei o Capirão leru um tigir de SVD nos peitos todo bufante meu amigo ele ficou trocando de arma nem atirou e viu viu quem não viu vendo reprise sexta-feira no Globo é o morreu ou pode ser que a garena coloque caramba mano só dá like no cara a minha tirou 60 a dele tirou tudo me rasquei a minha tirou 61 a dele me matou é a vida troca, acontece treta de de pokémon ali